Essa tem as luzes aqui, essa tem a luz aqui. Ah, tem aqui também. E aqui não acendeu, será que é defeito? Agora eu... Mas por que aqui não acendeu? Então, gente, hoje eu vou fazer um unboxing deste controle aqui, ó. São dois, na verdade, tá, gente? Esse primeiro aqui, ó, só pra vocês verem o valor que eu paguei. Foi R$134,05. Na verdade, isso aqui é uma pessoa que pediu pra eu comprar pra ela. Com um total de imposto de R$27,45, frete grátis. Deu um total de R$161,50. E a outra, a que eu comprei, tá, gente? É que eu ia comprar e uma pessoa pediu pra comprar junto. E, na verdade, em uma outra loja, chegaram juntos, né? Olha aí. Essa aqui foi R$40,08. Foi no AliExpress. E vamos ver se é boa, né? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui com vocês. E igual eu gravei e falei no outro vídeo, gente, eu comprei uma pra mim e uma pro meu amigo, né? Na verdade, ele ficou sabendo que eu ia comprar lá no AliExpress. Ele não conhecia. Ele falou, compra uma pra mim também. E, pra minha surpresa, chegaram as duas juntas. Eu até assustei. Porque eu vi que o rastreio tava chegando... Tava saindo... Será que foi no armazém que eles juntaram? Não sei. Eu vi que no rastreio eu tava, tipo, andando ao mesmo tempo, as duas. Eu falei, ih, uniram. E vão ser taxados, né? Provavelmente, quando chegar. Mas vamos lá. Qual que é a preta e qual que é a branca? Eu acho que essa aqui deve ser a preta, né? Eu falo isso, gente, porque eu fui taxado recentemente, né? No caso, pela AliExpress, não. Foi pela Shopee. Um produto e... Fiquei com medo, né? Tanto que eu falei com o meu amigo. Se tá achado... Nossa, parece que tá molhado. O que que é isso? Uma textura diferente. Nossa! Fecharam mesmo, hein? Que eu não sei nem onde que tá a ponta do negócio. Parece que essa aqui é... Maior, será? Nossa! Parece que essa é linda, hein? Que que é isso? Gente! Aí, no caso aqui, ó. Vamos abrir primeiro essa preta aqui. Eu comprei. Ai, que susto. Achei que era de feio. Eu acho que ela não carrega, gente, no Nintendo Switch, tá? Tem que carregar de forma separada. Olha, é bonita. De forma separada. Nossa, aqui tem uma textura diferente. Gente, né? Que é boa. Nossa, pelo... Assim, eu não vou passar o nome de loja nem nada, tá, gente? Eu coloquei só o nome, até porque eu não tô fazendo divulgação de nada. Mas... Nossa! Me surpreendeu muito. Que isso? Olha! E tá com carga. Chocado. Gente, acende! Eu nem sabia. Eu comprei a mais baratinha, porque na verdade, eu ia usar como... Eu ia usar o... Olha o botãozinho aqui. O switch mais portátil, né? Gente, me surpreendeu bastante. Que isso? Gostei, hein? Ó. Gente, como é que desliga isso? Nem sei onde que eu apertei pra ligar. Ah, desligou. E o que eu vi, gente, é que não conecta, não carrega no dock, né? Tem que ser... Separado. Essa ou essa? Eu acho que é essa, hein? Agora, vamos ver essa aqui, hein? Meu amigo disse que podia abrir. Vou abrir. Mesmo se ele não permitisse, eu ia abrir do mesmo jeito. Depois, lacrar bonitinho. Eu acho que ele ia deixar, né? Aí, vamos lá. Como é que é essa aqui? Ué? O que é isso? Não sei. Não faço a mínima ideia. Deve ser pra parear, né? Porque eu acho que ela conecta em quê? Android? Como assim? Switch. Olha isso. O que tem aqui dentro que tá caindo? Parece um adesivo, mas não é. Então, gente. Veio com isso aqui, que eu acho que é pra conectar no computador, né? Pra usar como se fosse sem fio. Veio o cabinho também. Veio este livre... Ah, eu vi até adesivo. É, também, né? Mais cara do que a outra, né, gente? Vamos ver em questão de... Que isso? Ué? Não faço a mínima ideia. Que isso? Ué? Gente... Não entendi. Será que encaixa aqui? Que isso, cara? Que legal. Não tô entendendo o que que é isso. Pra que que serve isso? Ai, gente. Não sei. Olha. Cara. Gente. As duas são excelentes. Muito boas mesmo. Eu tô de cara. De cara. Gente. Eu tô surpreso. Gente. Essa aqui é mais pesada. Essa aqui tem uma textura aqui que eu adorei. Tá, gente? Essa aqui não tem. Essa aqui é mais pesada. Essa aqui é mais leve. Vou gravar depois espalhando e tudo. Bluetooth. Olha aí. Mas as duas são bem bacanas, hein? Tipo... Essa preta aqui não perdeu em nada. Pra branca, gente. Real. Assim. Eu não sei na jogabilidade jogando, né? Depois eu gravo um vídeo sobre isso. Mas... Cara. Tem até um botão turbo aqui. Pra que que é? Nunca tive um controle com botão turbo. Eu nunca também, gente. Eu não tenho costume com botões aqui. Tanto que eu tô apertando toda hora sem ter noção. Aqui tem três botões também, ó. Variar. Que eu vou conhecer depois. Ó. Tô da hora perto. E é isso. Eu queria ligar essa aqui pra... Como é que liga isso? Acho que não deve estar carregada, né? Se a outra ligou, essa aqui vai ligar. Onde que liga? Gente, eu sou novato nesse mundo. Desses controles. Faça a mínima. Ah, ligou. Que linda! Chocado. Cara. Quero trocar a minha. Tô brincando. Mas, gente. Olha que perfeição. Essa tem as luzes aqui. Essa tem a luz aqui. Ah, tem aqui também. E aqui não acendeu. Será que é defeito? Agora eu... Olha. Por que que aqui não acendeu? Gente, gostei demais. Das duas. Real. Ah, eu acho que aqui não tem luz mesmo não, gente. Aqui não tem. Pode ver mais pertinho que não tem. Mas, gente. Cara. Adorei. Muito. Bom, gente. Top demais. Tá. E é isso. Depois eu gravo aí falando da jogabilidade. Eu queria entender isso que até agora eu não entendi. Mas eu sei que é aqui. Porque aqui tem dois negocinhos. Mas como é que encaixa isso, gente? E pra que que é isso, né? Ah, entrou. E aí? É pra colocar o celular aqui? Ah! Gente, tô de cara. Ah, é pra Android, né? Tô de cara. Cara. Antes de entregar esse controle, eu vou fazer sabe o que? Como parear no telefone celular. E outras coisas. Dá pra colocar o switch aqui? Será? Acho que não dá, não. Ah! Ah, é pra colocar o switch. Não acredito. Cara, agora superou. Mas é isso aí, gente. Será? Acho que é o celular. Mas acho que cabe o switch aqui. Mas é isso aí. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho